Música Vamos ver então como funciona a classificação na prática usando o ECA. Com o ECA aberto vamos executar a aplicação Explorer. Agora podemos ver que a guia Classify está desabilitada, isso porque não tem nenhum conjunto de dados carregado. Vamos carregar o conjunto de dados de exemplo do ECA que a gente encontra na pasta data. Ok, agora a Classify ficou habilitada. Primeiro vamos analisar aqui a opção Classifier. Com o botão Choose a gente pode escolher entre algumas dezenas de diferentes classificadores. Esses classificadores estão organizados em pastas de acordo com o seu tipo, mais ou menos como nós estudamos classificadores. Podemos ver aqui que alguns classificadores estão desabilitados. Isso tem relação com o tipo de dados que foi carregado. Se a gente escolher um classificador e clicar sobre o nome, a gente vai abrir esse editor genérico de objetos. Esse editor genérico de objetos, ele vai ter aqui um botão capacidades. Esse botão capacidades, ele vai nos dizer como que os dados tem que estar organizados para esse tipo de classificador. Ou seja, ele está dizendo aqui que a classe deve ser do tipo data, valores faltantes ou numérico. Que não é o caso do nosso conjunto de dados. Por isso o classificador ficou desabilitado. Aqui a capacidade com relação aos atributos. Então, quando o conjunto de dados não tiver a estrutura necessária para um determinado tipo de classificador, o classificador vai estar desabilitado. Ainda essa janela genérica de objetos possui alguns parâmetros que podem ser configurados. Esses parâmetros, eles vão mudar conforme o classificador que estivermos utilizando. Vamos alterar aqui para NaiveBase. Então, NaiveBase possui um outro conjunto de parâmetros que a gente pode configurar antes de rodar o classificador. Você pode ver que quando o classificador é capaz de classificar o conjunto de dados, a estrutura de dados selecionada, o botão Start fica habilitado. Se selecionarmos um desabilitado, o botão Start fica desabilitado. Se a gente clicar em Filter, nós vamos ver essa janela, Filter Capabilities, que vai mostrar a estrutura de filtro dos dados. Então, baseado nessa estrutura, que o ECA vai poder classificar ou não o conjunto de dados. Então, basicamente, em Choose, nós podemos primeiro selecionar o algoritmo que queremos utilizar, configurar esse algoritmo através da janela de edição genérica, e se não quisermos alterar nenhum parâmetro, podemos já rodar o classificador. Porém, antes, vamos ver mais algumas opções. Primeiro, temos essa guia Test Options. Essa guia Test Options, ela mostra as possíveis formas de treinar e testar o nosso modelo. Na primeira opção, Use Training Set, o modelo vai ser testado com o mesmo conjunto de dados com o qual ele foi treinado. Isso, claro, como a gente viu, pode gerar overfitting, porque o modelo vai classificar dados que ele já conhecia. A segunda opção, Supply Test Set, nós vamos indicar um arquivo externo, ou seja, um outro conjunto de dados, em outro arquivo ARFF, para ser usado como teste. Então, ele vai treinar com o arquivo que foi carregado, com o arquivo que nós acabamos de carregar, e vai testar o modelo com esse arquivo externo. O Cross Validation é o modelo padrão de avaliação de desempenho do modelo. Nós já estudamos esse modelo. Folds é o número de partições que ele vai utilizar para fazer a classificação. E o valor padrão por número de partições é 10. em percentage split, ele usa o modelo holdout. Então, esse percentual aqui, que por padrão vem com 66%, é o percentual dos dados que ele vai usar para treinar o modelo. Obviamente, se a gente selecionar 66% para treinar, ele vai usar os outros 33% para testar. Então, no método holdout, ele vai fazer uma divisão do conjunto de dados que já está carregado. 66% nesse exemplo, ele vai usar para treinar o modelo, e 33% para testar o modelo. Aqui, pelo menos, ele não vai testar o modelo com os mesmos dados que ele usou para criar o modelo. Aqui no botão More Options, existem diversas outras opções para teste do modelo. Então, vamos tentar entender um pouquinho de cada uma. Output Model define se o modelo será produzido na saída da classificação na janela Classifier Output, que é esta janela que temos aqui atrás. Output Per Class Status, indica se serão produzidas informações estatísticas de cada classe, ou seja, de cada valor da classe. Output Entropy Evaluation Measures, indica se serão produzidas informações de entropia na saída da classificação na janela Classifier Output. Output Confusion Matrix, define se será gerada uma matriz de confusão na janela de saída. Store Predictions for Visualization, indica se as previsões geradas serão armazenadas. Output Predictions, indica se as previsões serão geradas na saída da classificação na janela Classifier Output. Ou seja, se Output Predictions não for marcado, e por padrão ela não é marcada, as previsões que o modelo fez não serão exibidas. Output Additional Attributes, para que dados de outros atributos sejam incluídos, além dos dados da classe, nesse campo devemos informar o índice desses atributos que devem ser incluídos. Cost Sensitive Evaluation Se quisermos fazer uma avaliação sensível ao custo, a gente pode clicar em 7 e estabelecer uma matriz de custo. Nós vamos ver como fazer uma avaliação sensível ao custo em sessão posterior. Random Seed for X Val, Percentage Split Estabelece a semente a ser utilizada para o tipo de avaliação Percentage Split A semente é um valor, e se informado, vai fazer que algoritmos não determinísticos gerem sempre o mesmo resultado. E finalmente, Output Source Code exibe o código fonte do modelo. Como a gente já falou, algumas dessas opções, nós vamos estudar elas com mais detalhes em sessão posterior. O que você está vendo aqui nessa janela é a configuração padrão do ECA. Ou seja, as opções que estão marcadas são aqui por padrão, são marcadas. Se você mudar essa janela, fechar o ECA e voltar aqui, a janela vai voltar a ter as opções padrão. Uma outra característica importante aqui na janela Classify é a classe. Então, essa caixa de combinação aqui, ela nos mostra qual atributo é considerada a classe. Como a gente já falou, por padrão, o ECA vai considerar sempre o último atributo como classe. Porém, se a classe não estiver no último atributo, você pode vir facilmente aqui e alterar. Vamos agora, então, executar nosso primeiro classificador. Vamos abrir o arquivo ARFFCreditG. Voltamos aqui para a guia Classify. Em Choose, vamos selecionar o algoritmo Naive Base, que está na pasta Base. Podemos ver aqui as opções deste algoritmo. Não vamos alterá-las, vamos manter a configuração padrão. Vamos marcar Cross Validez, que é a avaliação de modelo padrão do ECA. Dessa vez, não vamos alterar nenhuma opção aqui em More Options. A classe já está selecionada como último atributo. Vamos clicar em Start. Então, aqui em Result List, rapidamente o ECA executou o algoritmo de aprendizado de máquinas sobre os dados. Em Result List, aqui foi gerada uma saída, que basicamente possui a hora em que o modelo foi criado e o algoritmo utilizado. Aqui em Classify Output, nós temos a saída, o resultado da nossa mineração de dados. Obviamente que ela vai ser diferente, ela pode mudar de acordo com o algoritmo utilizado, com o conjunto de dados e com as opções selecionadas em More Options. Vamos estudar, então, essa saída. A primeira sessão aqui é Run Information. Então, aqui tem um resumo da execução. Então, temos aqui o nome da relação, o número de instâncias, aqui os atributos, ou seja, as características que existiam nesse conjunto de dados. É um total de 21 atributos. E aqui o modelo de teste, ou seja, nós usamos Cross Validation com 10 partições. Em seguida, temos aqui a sessão Classify Model. Aqui inicia, de fato, o modelo. E essa sessão, ela vai ser diferente conforme o tipo de algoritmo. Como utilizamos na EveBase, um algoritmo que nós já estudamos brevemente, nosso modelo vai estar composto com a seguinte estrutura. Cada valor possível de cada atributo recebe um peso, ou uma probabilidade, para classificar o dado como Good, Bom, ou Bad, Ruim, que são os possíveis valores das classes. Ao final dessa parte, ou seja, ao final aqui, de onde está criado o modelo, podemos ver o tempo gasto que o algoritmo utilizou para a construção do modelo. A sessão Stratified Cross Validation traz um resumo do desempenho do modelo, ou seja, como que o modelo se saiu na classificação. Então a gente pode ver aqui que 754 instâncias foram classificadas corretamente, e 246 instâncias incorretamente, o que equivale a 75% e 24% de acerto e erro respectivamente, já que existiam mil instâncias. Além desses números de acertos e erros, essa sessão traz diversos outros dados estatísticos sobre o desempenho do modelo. A sessão Detailed Accurrence by Class mostra o desempenho do modelo por classe. Nesse caso, a gente vai ter uma linha para cada classe, mais uma linha de média. Como o nosso exemplo tinha duas classes, bom ou ruim, temos uma linha para bom, uma linha para ruim, e uma terceira para média. A classe é exibida aqui ao final da linha. As colunas dessa sessão mostram o desempenho por classe, como o T-Rate, taxa de verdadeiros positivos, precisão, etc. Por fim, a última saída aqui no nosso Classifier Output, é a matriz de confusão. Que nada mais é do que a tabela de contingência criada entre os dados de teste e a classificação feita pelo algoritmo, como já estudamos. A gente pode ver aqui, por exemplo, que 605 instâncias que eram da classe bom, de fato foram classificadas como bons pagadores de crédito, enquanto 151 instâncias eram ruins e foram classificadas como bom. Então, a matriz de confusão aqui, ela traz os dois extremos, na primeira e na quarta célula da tabela, os acertos, e na terceira, desculpa, na segunda e na terceira célula dessa tabela, os erros. Aqui em cima, o que ele nos mostra é como eles foram classificados, comparando com qual era, de fato, a classe dos valores. Se você quiser, você pode copiar esse resultado, essa saída, no nosso classificador, teclado primeiro, CTRL A, e depois, CTRL C. Você vai ter o classificador na área de transferência, você vai poder colocar ou colar ele em qualquer outro editor de texto. Opcionalmente, você pode salvar a saída do classificador como uma imagem. Para isso, você vai segurar as teclas CTRL, SHIFT e ALT, simultaneamente, e clicar sobre a área de saída. Você vai poder dar um nome e salvar a sua saída no local que você especificar. Então, disso, o resultado disso é uma imagem que possui todos os dados gerados pelo classificador. Vamos voltar aqui a nossa lista de resultados. Se você clicar com o botão direito do mouse sobre um item, você vai ver uma janela aqui com diversas opções. A maioria dessas opções são autoexplicativas, mas, por exemplo, você pode aqui salvar o modelo e carregar o modelo. Você pode, por exemplo, salvar o modelo, você chegou a um resultado, a um desempenho satisfatório, você quer salvar esse modelo para utilizar ele para classificar novos dados no momento posterior. Então, você primeiro salva o modelo, depois você carrega o modelo. Nós vamos estudar várias opções desse menu em sessão posterior, inclusive como salvar e carregar o modelo. Agora, vamos usar outra categoria de algoritmos. Então, nós vimos um baseado em Naive Base. Vamos ver agora uma área de decisão. Vamos ver agora